A Braciclo prevê crescimento de 7,9% no mercado brasileiro, com quase 3 milhões de motocicletas sendo comercializadas em 2022. Boas previsões! A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, Abraciclo, projeta que a produção de motocicletas deve atingir 1.290.000 unidades em 2022. O volume representa crescimento de 7,9% na comparação com as 1.195.149 motocicletas fabricadas no Polo Industrial de Manaus no ano passado. No varejo, a expectativa é que sejam emplacadas 1.230.000 motocicletas, o que corresponde a uma alta de 6,4% em relação a 2021. As exportações deverão totalizar 54.000 unidades, alta de 1% sobre o volume registrado no ano passado. As projeções de crescimento confirmam o cenário de recuperação gradativa da indústria de motocicletas, que vem retomando os volumes pré-pandemia. Os fabricantes esperam um cenário mais estável neste ano para que eles consigam atingir novamente os patamares de 2015, quando a produção ficou na casa do 1,2 milhão de unidades. A Abraciclo explica que o avanço dos serviços de entrega e o maior uso da motocicleta nos deslocamentos urbanos, devido ao aumento dos preços dos combustíveis e a disponibilidade de crédito, estão entre os fatores que fazem a demanda pelo modal continuar em alta. No entanto, a Abraciclo está atenta para algumas variáveis que podem impactar esse desempenho, como o aumento dos casos da variante Onicron e da gripe H3N2, que podem afastar os colaboradores dos postos de trabalho e impactar a produção. As instabilidades do cenário macroeconômico que influenciam desde o abastecimento e reorganização das cadeias produtivas até alta nas taxas de juros e do frete, por exemplo, também merecem atenção. A indústria de motocicletas fechou 2021 com a produção de 1,195,149 unidades, alta de 24,2% na comparação com o ano anterior. O volume ficou 2% abaixo da expectativa da associação, que era de fabricar 1.220.000 motocicletas. Hoje, a fila de espera por uma motocicleta é de cerca de 30 dias para modelos de baixa cilindrada e scooters. A tendência para os próximos meses é de normalização. As motocicletas de baixa cilindrada até 160 cilindradas, que são as mais utilizadas nos serviços de entrega, responderam por 80,7% do mercado, com 932.797 unidades emplacadas. A participação dos modelos de média cilindrada, de 161 a 449 cilindradas, no total de licenciamentos, é de 15,5%, 179.481 unidades. Já as motocicletas de alta cilindrada, acima de 450 cilindradas, representam 3,8% do mercado, 43.796 unidades.